A região já tinha 14 cidades com esse título, entre elas Tremembé, que mesmo com verba garantida pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, na visão da população, ainda não conta com infraestrutura adequada para atrair os turistas. O Vale do Paraíba também tem outras 14 cidades consideradas estâncias turísticas, que da mesma forma recebem recursos do governo do estado por meio do DAD. É o caso de Tremembé, que tem esse título desde 1993. Mas hoje quem chega à cidade é recepcionado dessa forma. A enorme erosão provocada pelas fortes chuvas no início do ano comeu metade do asfalto no principal acesso. O turismo aqui é só de nome. Não temos nada. Ninguém vem falar, vamos fazer uma excursão em Tremembé, coisa que seria do turismo, né? Não. Nós temos aqui até criação de jacaré. Nós temos cachoeira. Nós temos plantações de arroz. Só está faltando mesmo o incentivo. Eu não tenho conhecimento de hotéis que possam abrigar as pessoas aqui com o conforto que o turista precisa. E essa realidade foi o tema da dissertação de mestrado desta especialista em turismo. A pesquisa foi realizada em 2001, mas de lá para cá praticamente nada mudou. O turista que vem, ele quer ser bem recebido, ele quer ser bem acolhido, ele quer ter uma boa comida, ele quer ter um local aconchegante para ficar. Então, se isso não acontece, enfim, a gente fica com alguns gargalos que impedem que a atividade seja efetivamente, aconteça efetivamente como seria interessante, né? Bom, por meio de nota, a Prefeitura de Tremembé informou que a obra para a recuperação do asfalto deve ser feita com verbas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e que a previsão é iniciar os trabalhos já na próxima segunda-feira, aí com prazo de 60 dias para a conclusão. Já com relação à infraestrutura voltada ao turismo, a administração pública disse que trabalha na criação do Plano Diretor de Turismo neste ano, o primeiro passo das diretrizes para o desenvolvimento nesta área. Além disso, deve investir mais de 2 milhões de reais na construção de um centro de eventos, com biblioteca, teatro e espaço para exposições e eventos. A verba do DAD ainda é destinada a eventos tradicionais, como a festa do arroz, como o asfalto nos bairros e a disseminação de informações turísticas nas escolas municipais. Ainda a instalação de placas de sinalização de pontos turísticos e manutenção do site da Prefeitura, que indica locais de visitação, descanso e alimentação.